No Judiciário de 2024, o presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, retirou as últimas grades de proteção que limitavam o acesso do público ao prédio do STF. Quem acompanhou foi o repórter Pablo Lemos. O ato simbólico foi em frente à entrada principal do Supremo Tribunal Federal. O presidente Luiz Roberto Barroso e ministros da Corte foram acompanhados pelo presidente Lula e demais autoridades, como o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. Para Barroso, a retirada das últimas grades que limitavam o acesso ao prédio da Suprema Corte significa a volta da normalidade ao país. Estamos vivendo um momento de normalidade plena. As preocupações agora são as preocupações normais de um país. Educação, segurança pública, proteção ambiental e não mais as preocupações de quebra da legalidade constitucional. O ministro aposentado do STF e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também participou. Ele destacou a força do ato e a união dos três poderes na retirada das grades. Esse é um momento muito importante, um momento simbólico, em que o Brasil, depois de superar uma tentativa de golpe muito séria, em que a democracia praticamente renasceu, em que os prédios dos três poderes tiveram que estar cercados para evitar invasões, depredações. Neste momento, na presença do presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Congresso Nacional, simbolicamente retiram-se as grades, demonstrando que o Brasil voltou à normalidade. As barreiras que ficavam aqui em frente ao STF fizeram parte das medidas de proteção tomadas desde o início do ano passado, após os ataques de 8 de janeiro. Desde então, as grades foram usadas para aumentar a segurança e o rigor no acesso das pessoas. Boa parte da proteção já havia sido retirada pelos seguranças também nesta quinta-feira. As grades começaram a ser colocadas esporadicamente a partir de 2013 e, em 2016, se tornaram fixas. Nos últimos anos, foi feito um reforço e ampliação da quantidade de grades para proteger a sede do Supremo Tribunal Federal.